Rodrigo aqui, e vamos recapitular hoje como foi o mercado, né? O mercado de forks tomou pera no euro aí, começaram a operar euro. E o dia começou pra mim, era umas cinco e pouca da manhã. Era mais ou menos... Era mais ou menos aqui, assim, ó. Foi mais ou menos aqui. O que aconteceu? Quando eu acordei, era umas cinco horas mais ou menos. O mercado tava aqui, ó. Tava nesse coisa que, resumidamente, essa venda eu já tinha pedido, né? Porque o que ele fez aqui? Ele quebrou esse fundo. Mitigou essas ordens e caiu. Certo? Beleza. Vendo isso, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou lá no gráfico de cinco minutos. E vou ver o que que ele fez ali, né? Fui o que que ele fez. Aí ele pegou. Aí eu peguei e fiz isso aqui, ó. Né? Marquei essa região aqui, ó. Marquei essa região aqui. Falei, vou esperar o preço voltar lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí o que que o preço fez, ele? O preço foi romper esse fundo. Romper esse fundo. Aí ele fez esse topo duplo aqui, ó. Fiz esse topo duplo. Certo? Na hora que ele fez esse topo duplo, eu pensei, cara, ele vai voltar aqui embaixo. Vai voltar aqui embaixo. Pra poder ir lá pra cima. Né? Só que não. O que que o preço fez? Ele rompeu o fundo de novo. Rompeu o fundo de novo. Fez mais um boss. Fez mais um boss. E foi indo pra baixo. Certo? Foi indo pra baixo. Nessa... Nessa... Brincadeira aí... Ele girou essa liquidez. Virou essa liquidez. Que na minha cabeça, ele ia pegar... É... Ele ia pegar essa liquidez, mas essa liquidez ia aqui pra cima. Né? Pra depois cair. Só que não. O que que o preço fez? Tinha essa região aqui. Que eu não tinha visto. Né? Essa região que eu não tinha visto. Na real, eu tô vendo agora. Ele bateu nessa região. E o preço caiu. Então, ele pegou todo o stop daqui. Pegou todo o stop daqui pra ir aqui em cima. E depois cair. Certo? Beleza. Com isso, eu ainda queria vender nessa região. Né? Queria pegar essa venda. Porque essa venda pra mim era mais... Era a mais importante do dia. Beleza. Fiquei esperando... O preço chegar lá. O preço pegou... Essa vela aqui, ó. Ela rompeu essa vela. Rompeu essa... Fez essa... Tinha esse imbalance aqui. Eu olhei. Viu o imbalance. Só que eu queria que ele pelo menos fosse aqui. Aí o preço não foi. Eu falei. Beleza. Mas se ele quebrar a partir daí... Eu vou vender. O que o preço fez? Ele foi... Opa. Ele foi... Fez essa... Mini quebra aqui, ó. Fez essa quebra. Indicando que o mercado ia cair. Né? Aí eu peguei... Aí eu peguei... Aí eu já... Já salvei nos um minuto. Marquei esse topo. Esperei o mercado lá. Essa vela aqui, ó. Ele não... Não... Fiquei confiável de... De ir lá. De vender. Né? Aí ele não foi. Essa outra vela também não foi. Na hora que ele fez isso, eu falei. Nossa, bombei. Né? Bombei porque... Aqui me deu mais certeza ainda de que o mercado ia pra cima. Né? Ia... Ia subir. Falei. Nossa. Agora ele pode... Ou... Mitigar essa área ou mitigar essa área. Eu queria vender aqui. Falei. Mas a partir desse momento... Se ele encostar nessa linha... Nessa... Nessa região verde... E fizer uma vela de reversão vermelha... Eu vou vender. Aí, o que que o mercado fez? Ele chegou e me deu... Opa. Ele chegou e me deu essa... Esse padrão de reversão. Ó. Certo? Desse padrão de reversão. Como eu tava com... Me esperando... Eu consegui vender no fundo dessa vela aqui, ó. Certinha. Consegui vender no fundo dessa vela. E eu tinha qual região? Eu tinha... Duas regiões principais... Pra fazer a... Pra me fazer a saída. Que era essa região de baixo. Certo? Tinha essa região de baixo. E tinha essa região aqui, ó. Tinha essa região. Porque é essa e não é essa. Porque é... Essa daqui... Mitigou essa região. Então, eu saí aqui. Foi a primeira venda. Certo? Beleza. Aí, eu esperei. Falei, cara. Vamos ver. Mandei pro amigo meu ainda. Falei, cara. Se ele quebrar esse fundo... Quebrar esse fundo... Eu vou tentar vender de novo lá em cima. Né? Aí, o que que eu fiz? Fui lá. Entrei no 5 minutos. Entrei no 5 minutos. Você tá vendo que aqui, ó. Aqui, ó. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Então, o que que eu fiz? Eu falei, cara. Vou ter que diminuir essa... 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 Essa área. Eu peguei... Peguei esse topo... E peguei essa última vela. Estou... Essa última vela. E joguei pro lado. Beleza. É... Venda... M1. Venda... M1. Peguei essa... Essa coisa. E joguei pro lado. Aí, fui lá no gráfico de 1 minuto. Ó. Fui lá no gráfico de 1 minuto. O que que ele fez? Ele pegou... Fez essa acumulaçãozinha. Usou liquidez daqui. E subiu. Foi lá na minha região. Falei, nossa. É a venda que eu queria. Certo? Foi uma das vendas que eu queria. Beleza. Aqui, eu... Vou confessar pra vocês... Que eu saí um pouco mais longe. Porque eu... Eu saí um pouco mais longe. Porque o preço... Ele fez essas quedas muito monstros aqui, ó. Muito bruscas essas quedas aqui, ó. Opa. Ele fez essas quedas aqui, ó. Muito bruscas. Então, o que que eu pensei? O que que eu pensei? Eu falei, cara... Ele vai pegar... E vai romper esse fundo. Falei, mano. Ele vai romper esse fundo, mano. Tá com muita força ali. Se você pegar aqui, ó. Olha como essas velas aqui, ó. Essas velas aqui, ó. Olha como essas velas... Essas velas aqui... Estão muito fortes de venda. Falei, mano. Ele vai romper ali, velho. Falei, ele vai romper. Eu só não sei se ele vai descer muito. Só que eu fiquei... Eu chamo... É... Stop cutucada. Eu aprendi quando eu operava análise técnica. Que é o quê? Eu tava com o stop aqui em cima. Primeiramente. Tava com o stop aqui, né. Aí, como ele bateu, fez essa vela. Eu botei só pra cá. Botei só pra cá. Botei só pra cá. E foi me chegando. Certo? Aí ele ficou coisando aqui. Saí. Beleza. Tranquilo. Saí. Suavão. Né? Aí, beleza. Com isso, ele rompeu o fundo. Né? Rompeu o fundo. Todo mundo sabe que é boss. Porém, aqui já é um boss de 15 minutos. Né? Bossinho de 15 minutos. Aí, o que que aconteceu aqui? Essa venda aqui, ó. Essa venda. Eu fui lá de novo. Gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. Tinha essa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tinha essa região aqui. Essa última vela aqui. De reversão. O preço ficou. Se você entrar num gráfico menor. Você vai ver que ali, ó. Ele ficou meio que acumulando. Sabe? Quando... Ele... Tipo, na minha cabeça ele troca de mão. Né? Eu chamo isso de trocar de mão. Olha como o preço ficou acumulando ali, ó. Tá vendo aqui dentro? O preço ficou acumulando muito. Aí eu falei, cara. Ele vai lá. Né? Ali tem muita gente. Tem muito play. Antes dessa... Dessa venda aqui. Dessa... Dessa venda aqui, ó. Antes dessa venda. O preço ficou acumulando muito tempo aqui. Falei, mano. Ele vai lá. Falei, cara. Ele vai lá. E eu quero estar vendido nessa hora. Aí, beleza. Aí o preço foi. Foi lá. E aí, além de ir lá. De ir lá. Ele fez essa vela de indecisão. Eu falei, mano. Na hora que ele fez essa vela de indecisão. Falei, mano. É agora. Meti minha hora de venda. Um para três. Padrão ruim. E, ó. Fui até um pouco mais longe. Só que como ele acumulou muito tempo aqui, ó. Eu fiquei encismado de aumentar, né? E se você for olhar, né? Aqui ele já tinha mitigado. Né? Ele faltava mitigar... Essa vela aqui. Certo? Faltava só mitigar essa vela. Então, tava tranquilo. Né? Rompeu, rompeu. Fazer o quê? Acontece. Beleza. Depois disso. O que ele deixou pra nós? Sempre assim, ó. Volta nos cinco minutos. E rompeu fundo. E deixou essa vela aqui, ó. Pra vender. Ó como que é essa vela. Essa vela vermelha. Essa vela aqui, ó. Essa vela vermelha aqui, ó. Ela mitigou todo mundo que tava ali, tá vendo? O monográfico diminuído pra mim limpar um pouco. Ó. Aí, o que que o preço fez? Nessa hora aqui, eu não... Não... Não vendi. Tava... Tava fora já aí. No mercado. Mas o preço foi lá. Nessa vela. Né? Eu, provavelmente, teria tomado stop aqui. Porque... Ele não fez choque nem nada. Então, aqui, ó. Já teria vendido aqui, ó. Como ele rompeu esse... Ele rompeu esse topo. Eu ia ter vendido mais ou menos aqui, assim. Aqui, ó. Certo? Teria vendido aqui, mais ou menos. E ter tomado esse preço de topado. A pior parte, que não ia dar nem pra entrar de novo. Porque... Ele não fez nenhuma quebra. Pra quem não sabe, quebra é assim, ó. Né? Aqui, ó. O fundo tava aqui. Então, ele tinha que quebrar esse fundo. Tipo, por exemplo. Aqui, ele tinha que vir e fazer isso aqui. Pra voltar pra cair. Aí, eu vendi aqui. Né? Mas, como ele não fez. Eu também não tava operando. Então, eu acho que não teria entrado de novo aqui nessa... Nessa região. Provavelmente, não. Né? O Jonathan, eu acho que teria entrado, amigo meu. Porque... Ele... Na cabeça dele, aqui a... Aqui, o preço fez isso. Né? Não sei se vocês tão vendo. Mesmo padrão. Rompe o fundo. Mitiga essa região. Cai. Mas, é isso, galera. Galera. Foi o que eu vi no mercado hoje. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Tchau.